E aí Beatles que acompanha o canal, aqui é o Mark No vídeo de hoje aqui no Tudo Sobre Youtube eu quero mostrar pra vocês Como que a gente verifica se um site ele tá fora do ar igual tá aqui Um exemplo, para você ou para todo mundo Qual que é a diferença disso? Que as vezes se é só pra você, cara, é o seu navegador que pode estar com Problema, sua internet, seu computador, então o site não está Realmente fora do ar, é isso que a gente vai saber, se ele tá no geral, se é pra todos Que aí você não tem mesmo o que fazer, ou se é só o seu PC Como que a gente faz isso? Vocês vão acessar esse site aqui, ele tá em inglês O nome, tá? Que é Down for everyone Or just me, que significa assim, a tradução é Caiu para todos ou só para mim, tá? Então é isso que seria a tradução Aqui, Down for everyone or just me, vocês vão copiar igual tá aqui Só que a diferença é que vocês vão juntar tudo, eu separei só pra vocês entenderem as palavras Separadas, tá? Vão copiar aqui e vão clicar em pesquisar e vai abrir este site aqui, ó O Down for everyone or just me, aqui ó, beleza? .com Esse é o site que você consegue fazer essa verificação Ele vai tá em inglês, aqui eu traduzi, mas ele vai tá assim, ó Que aí a tradução seria mais ou menos assim, ó Esse site Aí você vai colocar o site que tá aqui, por exemplo, google.com Caiu para todos, aqui a pergunta Ou só eu? É isso, eu quero traduzir? Quero traduzir Então você traduz aqui pra você Só que ele não faz uma tradução correta, então eu não acho tão legal Mas eu vou testar agora com vocês aqui pra vocês entenderem Vamos testar o Canva, aquele site de imagens Vou colocar aqui, ó, canva.com Pera aí, aí E vamos pesquisar, é só eu ou caiu pra todo mundo? Vamos dar um clique aqui Tem um site certinho, tá? Ó lá, o Canva está fora do ar agora? A pergunta É só você, o Canva está no ar O Canva tá funcionando Tá vendo a diferença? Então, se ele tivesse realmente fora do ar, pessoal Ia mostrar que ele está pra todo mundo Não só você Então aqui eu entendo que é o meu computador É o meu navegador que não está conseguindo acessar ele Mas ele está lá, está ok Beleza? Então é isso É bem interessante esse site Quando você está com dúvidas Se é o seu PC o problema Ou se é a rede mesmo Ou se é o site, tá? Então usem para isso Eu espero então que essa dica curta aqui Mas é uma dica simples Mas que tenha Possa ajudar vocês aí Nas pesquisas, né? Na internet É uma coisa curiosa Eu nunca vi ninguém mostrar essa dica Então pode ser que seja bem útil Agradeço mesmo Nós temos agora o botão seja membro Aqui caso você queira ser um apoiador do canal Eu agradeço aí a companhia A atenção de todos E nos vemos na próxima Adiós